Fala galera, tudo bem com vocês? Gente, eu tô com um monte de lenções, toalhas que eu preciso dobrar, então vou adiar um pouco mais e falar um pouco sobre como tá andando o meu aprendizado do tcheco, a língua, o idioma. Eu já contei pra vocês dia 1º, 1º de janeiro, que é, tô começando a aprender tcheco. Não é que eu tô me divorciando do português, mais uma vez, quero deixar claro isso, gente. Só que eu quero conectar, ligar com vocês e saber, entender de novo como é ser um estudante, um aprendiz no início de aprender outro idioma, para poder continuar, fornecer conteúdo ótimo sobre a minha língua materna, que amo, e vou continuar aprimorando o meu português, que eu também simplesmente adoro, gente. Então, como tá andando, gente? Primeiro, é, faz um mês e meio que eu tô aprendendo tcheco. Primeira coisa que eu aprendi de novo é que realmente precisa encontrar a sua panchão. O que você vai... é, o que vai ser a motivação, a inspiração, a fonte de inspiração pra você continuar aprendendo, querendo aprender esse idioma, cada dia, quando você se levantar, né? Eu acho que, é, pelo menos, meia hora, uma hora, é o que você deve fazer, o que, opa, é o que eu tô fazendo agora, e sim, essa inspiração vai ajudar durante as coisas mais chatinhas, né? Coisas de gramática, talvez da pronúncia, então você vai querer atingir um objetivo. E sei lá, pode ser qualquer coisa. Para mim, eu pesquisei muito sobre a música tcheco que eu tô amando, o rádio, tem várias estações. Eu encontrei um site super legal para ouvir rádio em qualquer parte do mundo que se chama RadioRadio.Garden. E é isso aí, sem um com, algo assim. E é super legal navegar o globo para, sim, encontrar essas estações. Eu acho do... eu gosto do ritmo tcheco. E também, além de tudo isso, eu quero, sei lá, me ligar com os meus raízes, os meus antepassados, os meus bisavôs eram da República Tcheca. E também tem vários atores, tem uma cultura literária super legal da República Tcheca. Eu já ouvi falar, antes de começar a aprender tcheco, de várias, Milan, Kundera, por exemplo. Então, é, isso aí. É a minha motivação. Vocês vão ter que, sim, achar a sua inspiração em inglês ou qualquer outra língua. Nossa, foi super legal ler todos os comentários no último vídeo sobre as outras línguas que vocês estão aprendendo também, né? Então, é, estou me sentindo um pouco frustrado. Às vezes vou falar mais sobre isso no próximo vlog, eu acho. Mas é interessante ser aprendiz de novo. Dar um novo perspectivo em tudo o que eu estou fazendo no canal. Além da inspiração, estou começando... Começando, eu comecei a pesquisar sobre a origem da língua tcheca, as coisas principais, como funciona a língua. É super interessante saber como a sua mente, a sua cabeça vai funcionar no futuro. Claro que eu ainda sou iniciante em tcheco. Mas, nossa, eu vou poder fazer tudo isso que a língua faz? Que da hora! Então, é, estou muito curioso em coisas assim na internet. Wikipedia é outro site ótimo para navegar todas essas coisas linguísticas. Eu posso gastar hora após hora lendo artigo após artigo sobre isso. Então, é importante ser curioso a respeito do idioma que você está aprendendo. Também tem um site super legal que se chama FluentInThreeMonths.com. fluente em três meses. O cara é Benny Lewis, ele é poliglota e holandês. Acho que ele fala pelo menos dez idiomas e fala sobre o processo de aprender um idioma também. E ele escreveu um blog post, uma postagem super legal sobre o processo dele de aprender tcheco quando ele esteve na República Tcheca. Eu acho que, primeiro, ele fez em três meses, o que eu acho um pouco, não é realístico, né? Eu quero fazer durante doze meses, talvez um pouquinho mais, é um objetivo um pouco mais realístico e uma experiência que a gente pode compartilhar melhor, né? Sempre super legal, aliás, ouvir, ler como é que outras pessoas estão fazendo, o que você quer fazer, né? Eu sempre digo isso, que a internet é um milagre para poder ligar com tantas pessoas. Então, eu fiquei super feliz que eu encontrei o vlog dele. Eu peguei várias ideias e também eu, por exemplo, eu pensei um pouco sobre os recursos que eu devo comprar. Eu já gastei, é, somente, tipo, vinte e cinco, trinta dólares em cursos para aprender tcheco. Primeiro dicionário que o cara, que o Benny Lewis recomendeu. Outro livro de gramática, nossa, é muito denso, tem muita coisa em poucas páginas aqui. Então, eu tô gastando, tipo, um dia ou meia hora, né? Em uma página só. Mas é assim que eu tô tentando aprender as coisas mais chatas com a inspiração, lembre-se. E, é, mas eu acho que é realístico ficar fluente após, durante doze meses, né? Três meses, talvez. Ele fazia, tipo, quatro horas de estudo cada dia. Eu tô fazendo, como eu já falei, meia hora, uma hora. A gente tá muito corrido, né? Sempre. Mas isso não é excuse. Escuso, você não pode ignorar a língua que você tem que aprender se você realmente quiser. Vai demorar, vai levar um tempo, né? Para fazer. Eu aprendi português durante o meu mestrado, doutorado, por exemplo. Muito movimentado. Tô muito corrido aqui com o canal, por exemplo. A casa nova. Nossa, tantas... A gente tá restaurando muita coisa que tá demorando muito tempo também. E, fora disso, o tcheco, né? É muito, muito tempo. Mas, é, você tem que dar o jeito pra realmente seguir nos passos de aprender uma língua. Tô aprendendo, né? Eu odeio, simplesmente odeio, quando alguém me fala que, Oh, você deve ter dom pra aprender idiomas. You must have a gift for learning languages. Gente, talvez a pessoa quisesse falar como elogio. Só que eu não considero esse elogio, né? Porque eu tô gastando muito, muito tempo para conseguir esses passos na minha língua. Como vocês, né? Em inglês ou qualquer outro idioma. Então, nunca fale isso pra ninguém, né? Porque eu não acho que alguém tem dom para idiomas, além de só inspiração. E realmente querendo aprender aquele idioma. Tá bom? Então, eu já falei sobre o que eu comprei. Eu criei também uma tabela de quanto tempo que eu tô usando cada dia nos meus estudos. Eu não acho que é super importante fazer listas, assim. Só que eu tô anotando pra compartilhar melhor com vocês. E sim, tem o meu caderno de coisas que tô aprendendo. Cabelas de conjugações. Gente, antes de explicar isso, também quero dizer que eu tenho o aplicativo Anki no meu telefone. Vou explicar mais sobre isso num vlog futuro. Mas muitos de vocês já conhecem esse aplicativo, esse recurso. É super legal pra decorar palavras novas, vocabulário novo. É tipo um baralho. Mas o aplicativo sorteia... Não, sorteia não a palavra. Organiza tudo. Muito, muito, muito bom pra você. Pra facilitar tudo isso. Vou falar mais sobre isso. Mas dá uma olhada se você quiser. Anki. E também a gente tem o meu tabela de conjugação que eu criei no fim de cada vlog de tcheco que eu faço. Vou fazer duas coisas. Primeiro eu vou compartilhar palavras interessantes que são semelhantes, talvez como coincidência, ao português. Palavras em português. E aí vou compartilhar uma curiosidade, uma loucura, talvez, do tcheco. Começando com as palavras, então, eu tenho quatro aqui. Primeiro, que é cadê. Cadê meu caderno? Tá aí. E as preposições na e pro. Na que sempre quer dizer em ou em a. Na ou no do português. É na em tcheco. Nossa, minha cabeça tá travando, meio travando na hora de falar sobre o tcheco em português. Mas tudo bem. Pro. Tipo, vou dar esse caderno pro professor. Pro sempre se usa pra falar for, em inglês. Em tcheco. E se, também. Essa palavrinha reflexiva. É pronome reflexivo? Reflexivo. Eu não sei a palavra certa para essa, mas você tem que se esforçar. Esse se aí é igual em tcheco. E a última coisa, a curiosidade é que as conjugações não são tão difíceis em tcheco. O que é difícil são as conjugações dos substantivos. Tipo, cada substantivo tem um fim que muda. Depende se for pro cachorro. O cachorro. Do cachorro. Os cachorros. Pros cachorros. Tem 14 fins diferentes de cada substantivo. É isso que você tem que decorar. E que atrapalha muitos estudantes do tcheco, me parece. Então, tem as minhas tabelas. Tem 12 maneiras de conjugar. De ter as declensões. Declenche, né? Como se chama. Então, assim, 14. 14 aqui. E 12 maneiras de fazer essas 14 declensões. Gente, vai ser muito trabalho. Mas é super interessante. É, ver como a cabeça aprende a pensar diferente, né? Isso é super legal como aprender outro idioma. É isso aí. Muito obrigado. Eu imagino que várias pessoas no canal não têm muito interesse nesse vídeo. Então, tudo bem. Se você não quiser aprender, não assista, né? Aprender sobre o meu aprendizado. Mas, com vocês que ainda estão assistindo o vídeo, valeu, gente. Eu realmente quero saber sobre o seu aprendizado do inglês ou qualquer outro idioma. Como já falei, eu recebi muitos comentários falando a respeito. Eu leio muitos comentários, em particular, em vídeos com menos visualizações em geral. Porque, é, dá para ver mais comentários, não é? Então, boa sorte no seu aprendizado. E arroi. Nas redamos. Tchau.